Eita, me forró só presta assim, forrózinho no interior cabeça, rasga Fui de Jumeta, fui de Jumeta, o carro atolou e eu cheguei, foi de Jumeta Fui de Jumeta, fui de Jumeta A rua atolou e eu cheguei, foi de Jumeta Fui de Jumeta, fui de Jumeta A rua atolou e eu cheguei, foi de Jumeta Fui de Jumeta, fui de Jumeta A rua atolou e eu cheguei, foi de Jumeta Jô, mais Jãozinho É Jô, tá show Eu vou demais, eu vou demais, eu vou demais Rasga essa roneta Eita, coisa boa O negócio agora é cachorro na pele O coração é bom Quando a sede tá lotado Quando o grave é do som Passem de ser apogado Poeira levantando A galera dançando O cantor animando Vai até de manhã É cachorro amarrado e apego menos Só logo e descendo Só logo e descendo Sou amarrado e apego menos Sou amarrado e apego menos Só logo e descendo Só logo e descendo Alô Raquel Chama Ah, você é Vou demais, eu vou demais, eu vou demais, eu vou demais Chama O borração é bom Quando a sede tá lotado Quando o grave é do som Passem de ser apogado Poeira levantando O cantor acidando A galera dançando Vai até de manhã É cachorro amarrado e apego menos Só logo e descendo Só logo e descendo É cachorro amarrado e apego menos Só logo e descendo Só logo e descendo É cachorro amarrado e apego menos Só logo e descendo Ei! Aí! Só logo, só logo Chama de onde? Vai! Eita, coisa boa É muito negócio É dançar piseiro Aqui na arena Me viu? Só tudo Arraga Sua saconeiro Chama no piseiro Eita, coisa boa A alça vermelha Eita, coisa boa Vai! 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 Foi! O titio ainda tá querendo 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 O titio ainda tá querendo